Fala pessoal, esse videozinho aqui de hoje eu vou dar uma dica muito bacana que é para você que está começando recentemente algum projeto de software, foi contratado, está tentando entender o projeto ainda, como que ele funciona, mas você sabe que independente do projeto, se é grande ou pequeno, a empresa não vai ficar esperando você um ano lá até você ficar craque no projeto, não, você vai ter lá uma semaninha lá para você olhar o projeto, olhar toda a estrutura dos repositores, dos serviços, dos controles da tela para você entender o basicão do sistema, depois já vai vir chuva de tarefa, porque você como programador você tem que produzir resultado para a empresa, e o que é esse resultado? A gente que é programador, a gente tem o que? Que fazer manutenção no software, tem que fazer novas funcionalidades, tem que corrigir problemas, criar novas soluções, arrumar código, mudar regra de negócio, bugs, consertar, porque assim, hoje um projeto que está rodando, um projeto de mercado, um projeto que dá dinheiro, um projeto que já está há um bom tempo rodando no mercado, ele tem bastante coisa para arrumar, para ajustar, às vezes a regra de negócio do mercado, do qual o software é útil, ele muda, muda a regra de negócio do mercado, o mercado que eu falo pode ser qualquer coisa, o mercado financeiro, o mercado contábil, a regra de negócio de controle de estoque do mercado da esquina ali, regra fiscal, sistemas que trabalham em cima de regras do governo, por exemplo, sistema do SUS, etc. Tudo mudou a regra de negócio, então o código vai ter que mudar a forma que ele trabalha, aquele trabalho, né? Parte fiscal, software de imposto de renda também, se vocês não sabem, quem faz aí a sua declaração no imposto de renda, aquele software que você baixa, que você baixa para o desktop e você só executa e ele abre aquele software com bastante coisa lá para você declarar o seu imposto de renda, aquilo é Java, Java Desktop Swing, certo? E, meu, todo ano aquilo lá tem um monte de modificação, por quê? Muda a regra de fiscal, cálculo fiscal, etc. E os programadores têm que ajustar o código, modelar, tal. Mas a ideia, o que eu fazia quando eu começava a... num projeto novo? Nossa, cheguei num projeto novo lá e não sei nem para onde começar. Tá, quando você recebe uma tarefa, eu vou fazer uma simulação aqui de tarefa para vocês, tá? Vamos lá, vamos supor que na reunião eu quero, ou então o gerente de projeto quer, ou o cliente necessita, que seja feito alguma alteração, ou então enviar um e-mail lá na hora que faz o reembolso aqui para o aluno. Vamos supor, tá? Então, eu tenho aqui, no caso, eu tenho a parte do meu sisteminha aqui, o cadastro de aluno. Então, eu vou pegar aqui um aluno qualquer, né? Pegar aqui um aluno qualquer, tá? Então, a gente quer que quando clique aqui no botãozinho do reembolso, tá? Eu estou até com o breakpoint aqui, ó, que a gente vai trabalhar bastante com o breakpoint para a gente poder entender o sistema. Então, a gente quer que quando clique aqui no reembolso, além do reembolso já ser feito no banco de dados, tá? Que a rotina já está funcionando, acho que eu tenho que colocar aqui na tela para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui a transição e isso agora está aparecendo aqui na tela para vocês, tá? Então, aqui eu tenho que, por exemplo, o sisteminha, o sisteminha do aluno meu, aí você vai receber a seguinte tarefa. Ah, quando clica no reembolso, eu quero que muda a regra de negócio, ou então envia lá um e-mail para alguém, para o aluno que está recebendo reembolso, faça alguma regra de negócio. Só que você é novo no projeto, você não sabe nem onde alterar. A primeira coisa é o quê? Você tem que estabelecer, ó, como que você vai se virar dentro de um sistema. Você tem aqui, ó, cadastro de aluno, tá? Então, você vai ter que procurar essa tela, tá? Vamos fuçar aqui no sistema aqui um pouquinho, vamos ver. Então, a hora que a gente clica aqui no aluno, tá? Então, a gente já sabe que é feita uma requisição aqui para o barra aluno, tá? Então, a gente tem que usar os recursos da IDE. Então, vamos pegar aqui, ó, search file. Isso é para quem está começando agora, tá? Como que você se encontra dentro de um sistema. Então, a gente vai colocar lá o barra aluno em arquivo Java, porque eu sei que essa arquitetura MVC minha, ela é redirecionada por causa dos controllers em Java. Então, tem que eu asterisco, ponto Java. Eu quero encontrar esse mapeamento aqui. Aí, eu vou dar um search, certo? Encontrou um monte de resultado, ok? Qual será que está fazendo o redirecionamento? Não sei. Tá? O que a gente faz? Vamos testar. Vamos colocar aqui o primeiro. Vamos pegar aqui o primeiro. Tá? Então, a gente tem aqui o barra aluno. Vamos colocar um breakpoint aqui, ó. Tá? O breakpoint você inicia o teu projeto aqui na baratinha, para você poder saber qual é o fluxo de código que está sendo executado, tá? Então, vamos lá. Então, vamos acessar lá a barra aluno. Onde que vai bater? Opa! Bateu aqui. Então, a gente já encontrou o primeiro ponto do nosso sistema. A gente já sabe onde que está interceptando o barra URL, certo? Então, a gente já sabe que ele vai fazer os carregamentos aqui, de curso, total de alunos. Ele vai fazer aqui os processos básicos para funcionar. Feito isso, o nosso sisteminha aqui... Deixa eu só dar um F8 para continuar aqui o processo. A nossa tarefinha é enviar, por exemplo, um e-mail a hora que dá o reembolso para o aluno. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui. Vamos pegar qualquer pessoa aqui, tá? Ó. Editar. Tá? Então, quando eu clicar aqui nesse reembolso, ele vai ter que fazer alguma coisa. Então, eu vou ter que achar essa tela aqui para mim. Vamos lá. Eu tenho barra aluno. Então, eu já sei que esse modem envio aqui, ele redireciona para uma tela chamada aluno. Então, eu vou procurar aqui, ó. Dá um Ctrl Shift R aqui, ó. Então, eu vou ter o aluno HTML, ó. Nesse aluno HTML. Tá? Como é que a gente vai confirmar se a gente está aqui nessa tela mesmo? Vamos tentar pegar aqui, ó. Reembolso. Vamos ver se a gente está no local certo. Pegar aqui, ó. Palavra reembolso. Tem que dar um Ctrl Shift F aqui, ó. Vamos escrever aqui reembolso. Vamos ver se ele vai achar reembolso. Opa! Achou aqui o reembolso, ó. Então, eu estou na tela certa, então. Vamos ver. Então, quando clica, vamos ver o que acontece. Então, aqui são apenas os valores que são carregados do banco de dados para o componente, né? Aqui é o valor do checkbox. Se ele está dado reembolso ou não. E a gente tem o quê? Um... Um clique. Então, é um efeito aqui de Ajax. A hora que a gente clica nesse botão, acontece alguma coisa, tá? Então, como é que a gente vai começar a entender aqui o software? Então, a gente sabe que quando a gente clica, ele está chamando essa função aqui, ó. Marcar reembolso aluno. Ele está passando aqui o valor. Se está ou não selecionado. E o código aqui, possivelmente, é o código do aluno. O notiz.id. O id aqui é o curso. Isso. Isso mesmo. O notiz.id. Isso. É o curso aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Marcar reembolso. Então, você que está conhecendo o sistema agora, você nunca viu esse sistema. Então, você vai pegar aqui, ó. Ctrl C. Aqui um Ctrl F. Vamos procurar essa função aqui, ó. Opa! Já encontrei aqui a função. Então, você já tem aqui essa função. Já sabe que está sendo feita uma requisição aqui por Ajax, né? Então, aqui ele já está pegando, ó. Você sabe que ele pega, a gente já pode ver que está pegando o id do aluno. Está passando o token de segurança. E está fazendo uma requisição post, passando aqui o id do aluno. O id do curso. E verdadeiro ou falso, se ele está dando reembolso ou não, tá? E agora, mas qual que é a nossa URL que ele está executando? Tem aqui, ó. Marcar reembolso, ó. A gente vai copiar ela aqui. Então, a gente sabe que a partir desse momento é o quê? É o marcar reembolso do lado do servidor. Então, ele vai ser Java. Vamos lá pesquisar. Já achei aqui o código, tá? Se você não sabe... Clicou, pronto. Está vendo só? A gente já achou o ponto exato de fazer a alteração. Porque quando a gente chega num sistema grande, daí a gente não sabe, a gente não consegue procurar. A gente não sabe onde está os códigos. A gente não sabe quando clica no botão o que está fazendo. Então, isso é uma técnica muito boa para você se encontrar no código, tá? E aqui você já sabe, ó. Tem aqui o SQL que está marcando e desmarcando como reembolso a hora que clica. Então, marcou como reembolso, beleza. Daí você ia fazer aqui o envio de e-mail para a pessoa, tá? Então, é uma técnica muito simples para você se encontrar dentro dos projetos.